Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2021 na hospedagem da HostBid. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2021 é muito fácil. A primeira coisa que vamos precisar fazer é estar acessando o Outlook, então eu já estou com ele aberto aqui. E dentro do Outlook nós vamos no menu superior da esquerda, na opção de arquivo. Em seguida ele vai abrir a página de informações sobre contas e nós vamos clicar no botão escrito configurações de conta. Em seguida vamos clicar novamente em configurações de conta pra abrir o nosso menu. Agora nós temos a opção de configurações de contas aberto e aqui ele vai listar todas as contas de e-mail que você já tem configurados no Outlook, se você já tiver alguma. E pra gente criar uma nova da nossa hospedagem, nós vamos vir aqui em cima e clicar no botão novo. Agora ele vai pedir pra gente colocar o endereço de e-mail. Esse aqui vai ser o endereço de e-mail que você criou dentro da sua hospedagem. Então no meu caso, por exemplo, o meu e-mail se chama gmail.rosetubi.com.br. Do seu lado você vai colocar o seu e-mail que você criou dentro da sua hospedagem. Em seguida após fazer isso eu vou vir aqui onde está escrito opções avançadas e vou clicar em cima e vou selecionar a caixinha onde está configurar minha conta manualmente. Após fazer isso basta vir no botão clicar e conectar. Em seguida ele vai pedir a opção de configuração avançada. Aqui ele vai dar várias opções e nós vamos vir aqui nessa opção e-map. Que é pra você receber um e-mail na sua hospedagem no seu e-mail, ele seja enviado pro Outlook mas também deixe uma cópia no seu e-mail pra você acessar lá. Então vamos vir aqui em in-map. Em seguida nós seremos redirecionados pra essa página de configurações de conta in-map e aqui nós vamos colocar as informações de servidor de entrada e servidor de saída. Ambos vão ser o mesmo que vai chamar mail.seudomínio. Então aqui no servidor você vai digitar mail.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio.seudomínio. de criptografia, ele vai estar como nenhum, nós vamos selecionar e colocar a opção SSL barra TLS. Embaixo no servidor de saída, no campo de servidor, nós vamos colocar novamente mail.seudomínio, aqui no meu caso, mail.host2b.com.br e a porta, dessa vez, nós vamos colocar o valor de 587 então 587, e no valor de método de criptografia, nós vamos clicar em nenhum e selecionar a opção Start TLS, então vai ter a opção de SSL barra TLS e a de baixo que é o Start TLS, então nós vamos colocar esse aqui, e por fim, clicar em avançar com isso agora ele vai pedir pra gente adicionar a nossa senha que é a mesma senha do seu e-mail criado na hospedagem, então basta você digitar a sua senha, e por fim, clicar no botão conectar aqui embaixo. Prontinho, agora seu e-mail já foi adicionado com sucesso, que ele fala conta adicionada com êxito e map o nome da sua conta se você quiser ter a opção de adicionar outra conta de e-mail e a gente simplesmente vai ignorar, vai deixar em branco e clicar aqui em concluído e prontinho, agora o seu e-mail já aparece aqui como adicionado a gente pode clicar aqui no X pra fechar e agora aqui vai mostrar a sua caixa de e-mail e ele vai começar a importar todos os seus e-mails que você tem no seu servidor tanto na caixa de entrada, quanto na caixa de saída ou outras caixas se tiver e agora se a gente vir aqui em novo e-mail nós vamos poder enviar o e-mail de, da conta que a gente adicionou no meu caso de e-mail arroba host2b.com.br então é isso, nesse vídeo você aprendeu como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2021 se você gostou desse vídeo, deixe seu like se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo, tchau